Cavalcante Maranhão tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Thaís Aulerviano acompanhou ontem essa solenidade realizada aqui mesmo na sede do Tribunal Regional Eleitoral. A tarde da última sexta-feira foi marcada pela posse da desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão como presidente do TRE da Paraíba. O evento foi na sede do tribunal e contou com a presença de várias autoridades. Dentre elas o governador do estado e o prefeito de João Pessoa. Eu tenho certeza que será uma gestão primeiramente com muita tranquilidade, com muita serenidade. A desembargadora toda a vida mostrou isso durante toda a sua vida pública, eu diria, exercendo sua atividade como desembargadora no Tribunal de Justiça. E não será diferente agora na sua atuação aqui como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho certeza absoluta que ela irá fazer isso com a maestria que lhe é peculiar. Eu fico muito feliz porque é a certeza que nós temos de que o TRE continuará cuidando do seu papel de uma forma imparcial, responsável e experiente. Ao lado de toda a corte que compõe esse período e também dos servidores do tribunal, nós temos certeza que esse processo cada vez mais irá ajudar a consolidação e a defesa do processo democrático. Quem não pôde comparecer à solenidade participou de forma virtual, com mais autoridades de outros estados. No discurso de posse, a nova presidente destacou que o mandato vai ser pautado na acessibilidade e sustentabilidade, e inspirado nas mulheres que ocuparam cargos de liderança. A data de hoje é importante sim, é um desafio sim, porque é uma mulher que vai ficar à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu gosto muito de frisar o papel da mulher na sociedade, somos mais de metade da população, mas nos cargos de comando somos um terço. Então não justifica tal posicionamento. Quando eu venho aqui ocupar a cadeira de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, estou dividindo essa honra com todas as mulheres trabalhadoras, para que sonhem, para que busquem lugares melhores e nós possamos administrar esse estado e esse país. Fátima Bezerra atuou como vice-presidente e corregedora da Corte Eleitoral na eleição de outubro. No currículo da embossada ainda tem a presidência do TJPB. A desembargadora assumiu o cargo no bienio 2013-2014. Fátima Bezerra ainda é membro da Academia de Letras e Artes aqui do estado da Paraíba, e também da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Um pouco de cada uma dessas experiências vão servir de base para desempenhar mais uma função na carreira. Nós vamos trabalhar pós-eleições, nós temos contas para analisar daqueles que foram candidatos, nós temos impugnações, nós temos ações para julgar, mas sobretudo nós temos que fazer um trabalho voltado para a sociedade, para mostrar que a justiça eleitoral é a pura democracia. É a justiça que trata do eleitor, aquele que escolhe o seu representante. Então vamos procurar fazer uma administração inclusiva, dando continuidade às administrações anteriores, trazendo mulher, trazendo negro, trazendo deficiente, trazendo todos aqueles que são minorias e se sentem excluídos para este processo democrático. O ex-presidente do TRE era o desembargador Leandro dos Santos, que fica como vice-presidente e corregedor até março do ano que vem. Missão cumprida, agora a gente começa um novo ciclo, o de vice-presidente, auxiliando a presidente, e como corregedor, que aí é uma função muito mais difícil, de orientação, de acompanhamento do trabalho de todos os juízes e juízes eleitorais do Estado. E a gente vai continuar se desdobrando para, ao final, saber que fez o melhor, procurou fazer o melhor e a sociedade é quem vai sair ganhando. É, eu não tenho dúvidas e eu que tenho acompanhado o paro e passo do Tribunal de Justiça, o próprio TRE, a história dos juízes, dos eventuários da Justiça e desembargadores, que orgulha todo o Estado da Paraíba. Eu não quero aqui fazer nenhum demeto a qualquer outro tribunal deste país, mas nós, paraibano, nos orgulhamos dos juízes, desembargadores, os eventuários da Justiça que tem a nossa Paraíba. Então, desejar à doutora Fátima Bezerra, boa sorte, fazer também um registro importante, que durante esse período do doutor Leandro dos Santos, a imprensa sempre foi muito bem tratada, a imprensa teve um papel respeitadíssimo, né? Sempre que batemos a porta do presidente, do então presidente do TRE, fomos muito bem aceitos, fomos atendidos, tanto ele, como todos os eventuários do Tribunal Regional Eleitoral, Lê-se, o Cassimiro, enfim, a todos. Então, é fundamental esse trabalho que há entre a sociedade, entre juízes e a imprensa, isso é fundamental. Então, boa sorte, doutora Fátima, que Deus a ilumine, que Deus possa iluminar sempre e dar à senhora uma história bonita. Na mesma história que tinha o seu pai, de saudosa memória, o doutor Valdir Bezerra Cavalcante, que tive a honra, inclusive, de trabalhar com ele. Trabalhei com o doutor Valdir, eu era um dos locutores dele, quando ele ia para o Brejo Paraibano, eu sempre estava na companhia do doutor pai, doutor Valdir Bezerra Cavalcante, que era um amigo particular do meu avô. Então, tem uma história muito importante, e também do ex-governador, ex-senador José Maranhão. Olha, muitos pais... Tchau, tchau. Tchau, tchau.